48 contra 1, armada é mole, quero ver no soco meu parceiro, vem, vem tranquilo, vem Ratatatatatata, meteoro de Pegasus Opa, e aí pessoal, aqui é o Mace, se liga quanta gente tá caindo aqui com nós Se liga só meu amigo, é muita gente Rapaziada, no vídeo de hoje, mais uma brincadeira que vocês tanto me pediram aí O 48 contra 1 Rapaziada, eu fui gravar esse vídeo de noite, já tem um mês que meu Discord foi hackeado Então não consegui muitas pessoas pra gravar comigo Infelizmente com o Discord hackeado Afetou até mesmo a visualização aqui do canal Como por exemplo Esse estilo de vídeo aqui pegava bastante view Quando eu divulgava no meu Discord Mas agora não consigo mais fazer isso Então se não for pedir muito Você que gosta de brincadeiras Já deixa aquele likezão pra fortalecer E se inscreve no canal se você curte brincadeira E é a primeira vez me assistindo Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Outro aviso também rapaziada rápido pra vocês Caso queiram que eu volte com brincadeiras aqui no meu canal Eu preciso de seguidores legais pra gravar comigo Então assim que acabar o vídeo Eu explico pra vocês como fazer pra gravar comigo Pra quem tiver interesse Agora sem enrolações Bora pro vídeo rapaziada Já estamos aqui com a rapaziada aqui na frente Já tem um monte de seguidor aqui E aí rapaziada será que a gente vai ganhar Será que a gente não vai Pra quem não percebeu né Eu tô usando um novo personagem que minha garena me mandou ontem de noite Que eu vou estar testando hoje Na minha live rapaziada No meu canal de lives Será que esse personagem é bom Não é bom Bem Isso aí a gente só vai saber depois quando eu testar Enfim rapaziada Vou chamar aqui um seguidor meu Aqui meu assistente de hoje O João Vamos mudar aqui ó Dois capão nele E bora ver qual arma que veio Rapaziada Veio grosa Grosa é uma arma lenta E tem muito muito tempo rapaziada Muito muito tempo Que eu não ganho dos meus seguidores Na verdade não é que eu não ganho Tem muito tempo que eu não faço Esse 48 contra 1 contra seguidores Então tô achando que eu vou perder E você aí de casa Já comenta aí Você acha que o Max vai ganhar Ou o Max vai perder Lembrando que quem me matar vai ganhar diamante E se ninguém me matar Eu vou soltar um codiguinho na tela Pra vocês aqui do vídeo Beleza Então é pra vocês torcerem pra mim Vocês que tão assistindo É pra vocês torcerem pra mim E claro Quem não tá me assistindo né Os seguidores que tão participando Eles vão torcer pra me matar Pra eles ganharem o diamante Na conta deles Enfim rapaziada Podemos começar Tchauzinho Adeus mundo cruel Pode vir meu parceiro Vem tranquilo Vem tranquilo Corre 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 Meu Deus rapaziada É muito tempo Já tomei uma Rapaziada É muito tempo Corre 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 Mano é muito tempo É muito tempo Que eu não gravo esse vídeo Meu Deus Eu perdi o jeito rapaziada Eu perdi o jeito Meu amigo Mano a grossa é muito lenta Eita matamos um Matamos um Eita Corre 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 Nossa Olha a movimentação Instaplay Corre Corre Eita Toma esse capa Corre 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 Ah não meu parceiro Nossa já tomei mais um Meu amigo ainda bem Que é sem personagem Se fosse um Meu mano Pera aí Corre Mano eu tenho dois kits Eita Toma mais um capa Velho Eu tenho dois kits rapaziada Eu tenho Eita Toma mais um Eu tenho dois Eita Eita Nossa Tô com a sense Tô com a sense Vai tomar Mano essa arma é muito lenta Rapaziada Ela é muito lenta Como é que eu vou matar isso tudo Eita Eita Tá regedite mais Toma Corre Corre Pula Não sei nem como é que eu narro mais Tropa Eu não sei mais fazer aquele som De uma pessoa correndo Cansada Ai meu Ai Ai meu Ai meu gapi Veio Na moral rapaziada Vocês deixam Vocês deixam rir lá Duvido Duvido Vocês não deixam rir lá não Tropa Ai Se eu parar pra rir lá Os caras vão me matar Rapaziada Quai 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 Dezessete vivo ainda Meu Deus Ratatata Mano eu não consigo rapaziada Meu amigo É muito tempo que eu não gravo vídeo assim Imagina rapaziada Com 48 Deixa eu falar com vocês Tropa Não bota gelo não rapaziada Gelo não pode não Vocês querem botar gelo pra me prender Nesse safado Eita Ratatata Matei mais um Ratatatata Nossa velho Quinze vivo rapaziada Quinze vivo será que eu ganho mano Olha meu HP Mais dois socos eu morro Alguém pegou a arma aí Não atira não Eita Corre Corre Rapaziada Meu amigo Tem treze vivo aqui rapaziada E olha só Olha só Ah não rapaziada Eles não tão fazendo isso não rapaziada Ai Quase que eu morri por Eita Toma topo criminal Querer me matar safado E olha rapaziada Agora que eu vi mano Tem onze vivos Mas eu tô achando que nem todo mundo tá aqui em cima mano Alguém deve ter caído lá embaixo Eita 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 Mano Vocês tem que vir de uma vez Eu tô dando até a dica aqui pra eles tropa Eles não tão vindo de uma vez Eles vão perder Eita rapaziada Não acredito que eu vou ganhar rapaziada Eita rapaziada Não acredito que eu vou ganhar tropa Acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Eita Tem um cara aqui pera e descorre dele Ratatatatatatata Bom mirado Bom mirado Bug de mira Eita rapaziada Seis vivos Vou conseguir dar uma rilada aqui E rapaziada Eu acho que mano Até que foi mais fácil do que eu esperava tropa No início foi difícil Mas a gente foi matando Ficou até que fácil Eu acho que mano Pra esse vídeo aqui ficar melhor Eu tenho que fazer com 48 seguidores Rapaziada Deixa eu matar o cara aqui ó Ó Tem cinco vivos Mas aqui em cima Eu só tô vendo um Ah tem outro ali embaixo Tem outro ali embaixo Caiu errado Tem outro ali também Que tá tentando subir Tenta subir aí meu parceiro Tu caiu sem querer né Deve ter caído sem querer Tropa Vamos esperar ele subir E tá eu E mais quem Deixa eu ver aqui tropa Acho que tá eu Um cara embaixo E mais um aqui em cima Acho que eu vou no soco com ele Rapaziada E outra coisa também Pra falar pra vocês Que chegaram até aqui no vídeo Rapaziada Vocês gravariam comigo Comenta aí Deixa nos comentários Max eu gravaria com você Eu vou tá explicando Eita vamos no soco aqui Com esse cara aqui ó Enquanto eu explico pra vocês Rapaziada Eu preciso de mais gente Pra gravar comigo Vocês viram aí cara Que tipo assim Eu posso até perder aqui né No soco Vou até tomar uma distância aqui Que o cara tá me ganhando no soco Cara é bom de soco aí tropa Esse cara é bom de soco Já vou pegar na grossa aqui ó Tá ligado Vou deixar perder de bobeira Nada meu parceiro E ó rapaziada Agora cadê Sobrou quantos Sobrou um Só sobrou um rapaziada Eu e ele aqui Só sobrou nós Então vou explicar pra vocês Você gravaria comigo Comenta aí Max Eu gravaria com você Vou miar esse cara aqui Pra eu ir no soco com ele tropa Vou ir no soco aqui com ele Ah safado Botou fogueira Ah miserável Eu queria ir no soco com ele E o cara botou fogueira Rapaziada Deixa eu matar esse cara aqui Que tá aqui embaixo Que ele não tá conseguindo subir E Vou dar umas cutucadas Nesse cara aqui Então rapaziada Deixa aí nos comentários Max eu gravaria com você Pra eu saber se tem seguidor Pra gravar comigo Eu quero muito fazer esse vídeo aqui Mas com 48 pessoas Igual eu fazia antigamente Antigamente batia Um milhão e pouco de view Era muita visualização Que a gente batia tropa Com esse tipo de brincadeira Tá ligado Infelizmente Sem o discord Pra poder divulgar o vídeo Pra vocês Muito seguidor meu Ontem por exemplo Ontem Eu postei nos meus stories Lá do insta Que ia ter vídeo Tá ligado Ih Cabei matando ele Pera aí tropa Vou começar a tua partida aqui Pra eu explicar como gravar comigo E claro Agora é só no soco Vou contra eles no soco Vamos ver o que vai dar E bora lá rapaziada Já tamo aqui Pra segundo round aí No soco Rapaziada Será que eu consigo ganhar No soco também E aí Que que você acha Se você achou Que eu não ia ganhar com arma Imagina com soco Né doidão Então bora lá Eita rapaziada A galera já tá chegando aqui Mano Os cara tá tudo Já vindo na minha direção Se liga só Olha esses caras Mano Cê tá doido rapaziada O cara já tá vindo Tudo na minha direção Calma aí Não me mata agora não Seu safado Vai lá pra parede Vai lá pra parede Que eu vou explicar pra vocês Como é que vai funcionar O segundo round Bora ver quem vai ganhar E claro rapaziada Vocês aí ó Que ficaram assistindo o vídeo Cês viram que o primeiro round Eu ganhei né Então Eu vou soltar código na tela Pra vocês Não pisca não hein Senão vocês vão perder hein E ó meu parceiro Vai lá pra parede Vai lá pra parede Vou explicar a brincadeira Eita rapaziada Tem um cara aqui ó Ué Ué Vai lá pra parede Eu filho de Cristo Ih Será que ele caiu tropa Será que na gente ele caiu Enfim Matar ele aqui ó Pegar a arminha dele aqui ó Vai lá pra parede rapaziada Esse round é só no soco E você que tá assistindo o vídeo Não pisca rapaziada Não pisca Porque se você piscar Você vai perder o código Porque eu vou botar o código Piscando aí Em menos de um segundo Pra quem aí For ninja Conseguir pegar Adeus mundo cruel Eita rapaziada Bora agora Cair no soco Meu Deus Eu tô nervoso Eu tô nervoso família Ai meu Deus do céu Será que eu vou ganhar Será que eu não vou Então Vamos lá Rapaziada Pode vir Vem tranquilo Vem tranquilo Eita DJ troca a música aí Só socando Eita meteora do Pegasus Aqui rapaziada Esse aqui eu ouvi Lá no vídeo do Baiano Mas enfim Eita rapaziada Também eu gostava De cavaleiros Ai meu Deus Nossa velho Eu nem durei Eu nem durei mano O cara que me matou Foi esse rapaz aí ó Stiles Não sei como é que se fala Direito o nome dele não Mas enfim Ele me matou Mas como o primeiro round Ninguém me matou Tô devendo um quadriguinho Pra vocês Então Bora lá Vou explicar pra vocês Como gravar comigo Você que chegou até aqui E também Claro Vou também soltar um Código na tela E quem pegar Me marca lá hein Doidão Porque tem gente Que pega e não me marca Então bora lá Rapaziada Vou explicar pra vocês Logo aqui Primeiro round Eu ganhei Segundo round Eu não ganhei E bora lá Que eu preciso de mais gente Pra gravar comigo E se você chegou até aqui É sinal que você gostou do vídeo Então é com você Que eu quero gravar vídeos Se você não ativou o sininho ainda Ativa pra não perder nenhum vídeo Que eu quero voltar com tudo Aqui com esse canal Mas confesso que eu estou desanimado Depois que me hackearam Eu perdi totalmente O meu alcance Pra gravar comigo É muito fácil rapaziada Basta me seguir no insta O link tá aí na descrição Me segue lá agora E dá uma olhada nos stories Vocês vão ver Que esse vídeo aqui Que vocês acabaram de assistir Eu coloquei uma asta Pra cima lá nos meus stories Pra galera Que queria gravar comigo Então pra gravar comigo Os próximos vídeos Basta ficar atento Aos stories Lá eu aviso Quando tem vídeo novo Quando tem live Quando tem gravação E claro Também uso os stories Pros meus seguidores Conversarem comigo E me ajudarem a decidir Qual o próximo vídeo querem Então nesse exato momento Postei lá uns stories Pra vocês escolherem Qual o próximo vídeo Vocês querem Vota lá Que seu voto É muito importante Desculpa eu ficar desanimado Mas é que eu fui hackeado Duas vezes E isso desanima qualquer um Obrigado a todos Pela atenção E segura aí o código Na tela Quem pegar me marca Não esquece de me marcar Tamo junto Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau